Galera, eu ia fazer um vídeo da atualização, falando algumas coisas da atualização, mas aí o jogo voltou, né? A loja, ó, o servidor voltou. Eu tô doido, eu tô doido aqui, meu Deus do céu! Eu tô feliz demais que tá vendo isso aqui. Então os servidores voltaram, a gente achou que talvez seria 11 horas da manhã, eu não sei não. Naruto já tá na loja, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês primeiro. Não comprei nada ainda, porque... Ó a minha situação. Epic do céu! É, porque eu tenho que comer, é, porque eu tenho que pagar a conta de água, eu tenho que pagar a conta de luz. É, que de Deus, o que você tá fazendo? Vocês, ó, vou falar pra vocês, mas vou adiantar. Quer comprar tudo do Naruto? 7 mil V-Bucks. Só, 7 mil V-Bucks, se você quiser comprar tudo do Naruto. 7 mil V-Bucks. Então olha aqui, ó, vamos ver. Primeiro pacotão do Naruto. Naruto, claro, tá aqui, lindo, maravilhoso. E inclui o, é, do Naruto, do quarto, quarto Hokage, véi. Que quarto Hokage? Na atual situação, como sétimo Hokage. Tá aqui então, Naruto tem esses dois estilos, beleza? Vem o pergaminho, né, que contém os jutsu lá, o pergaminho dele. O Kakashi. Kakashi é louco pra caceta, hein? Kakashi, tem ele assim, normalzinho. Eu tô no modo desempenho também, eu esqueci de colocar, não vou, tô louco, eu tô... Tá ótimo, dá pra vocês verem. Ó, Kakashi. Tem ele da Ambu assim, e tem ele da Ambu com a máscara, beleza? Agora, tem o Pakun. O pugzinho do Kakashi, tá aqui com a mochila. E a gente tem essa técnica de... Ó, essa técnica, eu falei jutsu de comer pizza, eu falei... Tô doidão, velho. A gente tem essa tela de carregamento aqui, deixa eu pôr a tela cheia aí pra vocês. Que é o jutsu de comer pizza. Beleza, esse é o pacotão do Naruto com o Kakashi. A gente tem o pacotão do Sasuke com a Sakura. Temos aqui o Sasuke com o Hinegan, né, um olho de Hinegan e o outro de Sharingan. E o só com o Sharingan. Tá aqui. Ele tem a shuriken de vento demoníaco com mochila. A picareta dele, deixa eu mostrar o barulho. Ó, sai tão raio. É inclusa, tá bom? Assim que ele desembanha a picareta, ele vai desembanhar ela mesmo. A Sakura tem esse estilo que a gente conhece. E também tem o estilo dela do anime atual, tá bom? Depois que o Naruto vira o sétimo Hokage aqui. Depois de tudo, Pautorani, Rolo. Depois da guerra. Tem esse estilo aqui. Temos que ser fortes. Nós dois, juntos. E aqui tem a capinha dela, que é aquela... Ela podia usar a touca dessa capinha. Eu não sei se ela usa o manto da Aldeia da Folha e se ela põe capuz. Pelo jeito não, porque não tem estilo aqui, ó, que você põe pra selecionar. E essa tela de carregamento. Esse aqui é o conjunto, então, do Sasuke e da Saka. Beleza? Aí a gente tem o conjunto de armas. Vem essa picareta que eu achei legal pra caramba, que é a do Hidam, velho. Eu adorei. Eu adorei, cara. Aí a gente tem a espada da Ambu pra usar com a caixa. A gente tem a Kunai. A gente tem esse gesto. Pausa pro Lamen. E a gente tem o Jutsu Invocação. Que podia fazer um sapinho, hein? Eu acho que podia invocar o Gamaban, o Gamabanta, o Gamakish. Aí a gente vem a cereja do bolo. A gente tem a Kurama vendida separadamente. Não, olha isso aqui, ó. Já tô preparado, ó. Boruto. Aí não tô só preparado, não. Tô com a camisa também. Mano do céu. Tem a tatuagem também. Presta atenção. Tem tudo aqui do Naruto, mano. E essa tela de carregamento trabalha em equipe Shinobi. Tipo o Kifu. Então, tudo, tudo. 7 mil V-Bucks. Claro, você pode comprar separadamente. Tô falando se você quiser comprar tudo. Aproveitando o desconto dos pacotões. 7 mil V-Bucks. Mas, claro, se você não puder. Eu sei. Pra mim tá apertado pra caceta também. Tem Naruto separado. Tem tudo separado. Tudo. De Kunai tem tudo aqui separado. Tá bom? Olha, eu não vou estrear com o Naruto. Eu acho que muita gente vai estrear com o Naruto. Eu não. Agora eu fiquei em dúvida entre Kakashi e Sasuke. Vou estrear com o Sasuke. Vai ter vídeo dos quatro. Não gostou? Faz B.O. Se deixar, eu faço um por dia. Se não, eu lanço dois por dia pra ficar menos cheio. Tem muita novidade no mapa. Deixa eu mostrar o mapa aqui pra vocês. Cadê? Tem esse mapa aqui que é a pirâmide. A pirâmide lá tá aumentando. O trem do centro do mapa ali tá aumentando. A gente vai ver isso tudo na partida. Mas eu vou fazer. Eu não comprei. Eu tenho que comprar V-Bucks. Eu tenho que fazer toda a mobilidade aqui do cartão de crédito. Eu vou estrear com o Sasuke. Ó, já vou deixar claro. Vou estrear com o Sasuke usando o Rinnegan. Tá bom? Com o Mochilo de Vento Demonico e a picareta dele. E a Kurama de... Vou usar isso aqui tudo. Vou usar pra ser. Pra vocês já cansarem de ver Kurama. E a Kurama. E vou estreando cada vídeo depois com o Miskin. Tá bom? Primeiro a partida. Então, mostrei todos os itens aqui pra vocês. A primeira partida vai ser com o Sasuke. A gente já volta e vai jogar com o Sasuke. Já tem mais... Opa, opa. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Me ajuda pra caramba. Tá bom? Deixa aqui também se vocês gostarem dos itens do Naruto. Cara, eu tô tão feliz de ver isso aqui. Sério. Tá bom? A gente já volta. Vou comprar tudo. Vamos jogar a primeira partida com o Sasuke. Mano, olha esse ônibus de batalha, cara. Olha esse ônibus de batalha. Que coisa mais linda do mundo. Isso aqui podia ficar pra sempre, cara. Isso aqui podia ficar pra sempre, velho. Olha que... Nossa, isso aqui é maravilhoso, velho. Isso é muito lindo, cara. Ai, isso aqui vai dar muito. Não, socorro. Meu Jesus. Me deixa. Rapaz, isso aqui podia dar muito ruim. Não, carro. Vai embora, não. Não, espera aí. Para isso. Mano, é até legal ativar isso aqui. Eu preciso de shield. Só shield que eu preciso. Não me deixa. Tá bom. Ó, shield a gente tá. Mano, eu tô jogando com o Sasuke. Eu tô jogando Fortnite. Sério, meu filho. Mano, dá pra ser nojento, velho. Isso é chato, velho. Não, que combate. Pelo amor de Deus. O cara acabou de matar o dinossauro aqui, eu acho. Pegar a cura também, velho. Que eu queria. A pirâmide, gente. Vocês queriam ter a visão da pirâmide? Vocês estão atentos? Obrigado. O que eu queria, ó. Dessa vez eu até aceito. Ah, meu Deus. Era... Eu quero as granadas. Mas tem que achar uma puna aí, né? Não achou puna aí, né? A pirâmide... Ó, mudou o nome do local, então. Não é a convergência mais. É a pirâmide. Não morre, hein, meu filho. Não morre, né? Até tem... Pô, cumpadinha é meio agressiva ali, hein? Meio agressivo e ruchador. A festa... Vem, ruchador. Só vem. Nossa, o que que o ruchador tinha, rapaz? Não, um de cada vez. Larga de ser sem tipo. Não tô atirando, sabe? Larga de ser sem tipo. Vou fazer isso aqui. Não invadindo só a vez. Por que que você tá fazendo isso? Os caras me okiam de bala, mano. Ó, ó, ó. Vem, 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 vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Esse MGA azul quero. Vem tranquilo, rapaz. Vem tranquilo. Buraco aqui não é assim, não. Opa, isso aqui eu quero. Vem tranquilo, rapaz. Ô, meu povo quer matar o Sasuke por tudo nesse mundo, mano. Ah, pai do céu. O que que o Sasuke fez pra vocês, mano? Rapaz, é bonzinho, goi lé, velho. Uma reputação boa. Eu tô tão feliz, cara, de jogar. Vocês têm noção, mano. Tô parecendo ser menino quando ganha doce. Gente, isso aqui é bom demais, velho. Tô jogando com o Naruto. Tô jogando Fortnite com o Naruto, velho. Com o Sasuke. Vocês entenderam. Lá em 2017, quando vocês começaram a jogar, nem todo mundo, tá? Mas lá em 2017, 18... Um ano atrás. Um ano, um ano. Mesmo que as tantas de parceria que já tinham. Um ano atrás. Não, um ano talvez já tinha falado, né? Não sei. Tem muito tempo vazou isso. Mas vamos pôr... Não, acho que tem um ano atrás já tinha vazado alguma coisa. Um ano e meio. Um ano e meio eu tenho certeza. Antes da pandemia. Vamos pôr antes da pandemia. Chegasse e falava, vou... Vai entrar Sasuke, Sakura, Kakashi e Naruto no Fortnite. Vocês acreditam? Rapaz, mas eu... Nossa senhora. Eu dou o Sasuke de skin pra quem falar assim. Ai, eu acredito que vai. Acreditava nada, rapaz. Não tinha um que falava que o Naruto ia entrar no Fortnite. Duvido. Não, mas de jeito nenhum. Nós não achou que o nós é mítico ainda, cara. Vai vir nesse baú. GG. É, vem não. Eu errei só o time. Eu errei só o time. Era pra vir nesse caminhão aqui. Eu achei que ia vir aqui é baú, cara. Vou fazer isso aqui, ó. Farol. E bora. Oi. É bot. É um bote. A Kurama, velho. Um ano e meio atrás na pandemia. Ai, vai vir a Kurama. Vai, rapaz. Vai bosta. Senão ninguém ia falar isso. Olha o que que tá aqui na nossa frente agora. Mano. Pera aí. Valeu o dano tomado. Valeu. Valeu desperdiçar um shoot. Que gracinha, velho. Aí eu pego essa MG de novo. Mano. É muito legal, cara. Joga Kunae. Tem um carro aqui? Tem. Você não vai precisar de um carro na isla pra cima. Tem seis... Já tinha seis. Agora não tinha. Tô doido. E o Saski... Oh, tem um cumpadinho ali. E o Saski dirigindo a caminhonete? E o Saski dirigindo a caminhonete? Vocês não falavam com o Saski dirigindo a caminhonete? Nunca na vida de vocês? Vocês não falavam nunca com o Saski dirigindo a caminhonete um ano atrás, mano? Ah, se bem que tem uns GTA meio doido aí, que tem uma... Tem uns GTA meio doido, que eu acho que tem umas... Uns mods, assim. O que que eu preciso? Vê de onde vai vir gente primeiro. Tem um Esteban louco ali. Pera aí que eu vou acertar ele. Isso vai ficar paradinho que eu controlo o disparo. Valeu. Olha lá. Se tiver um scanner com o Naisinha, você pode jogar com o Naisinha pertinho. Aqui, ó. Tem um cara ali. Ele não tá safe também. Ele vai precisar andar mais do que eu. Você não vai se aproveitar desse jump? Não vai? Se vira. Nasceu o quadrado. Come on, Sér. Come on, Sér. Come on. Sérgio vai dar. Vamos. Tinha um diabo aqui? Sério? Que você não vai morrer? Vou ter que mandar ver aqui, velho. O que que você achou que você ia fazer também? Eu não sei o que que ele achou que ele ia fazer aqui. Ele achou, falou. Vou chegar de fantasma ali. Vou matar o Sasuke. E GG? O cara tá viajando na minha, né, mano? Ô, trocaria tudo por um scanner aqui agora. Trocaria tudo por um scanner, mano. Porque eu não sei onde tem ninguém, velho. Mano, onde dá pra pegar um raio aqui? Não dá, né? Naruto ali, mano. Naruto só o pau da Radiola. Ah, pronto. Tem outra em cima. Pronto. Naruto, tá só o pau da Radiola. E tem esse... Mas tem esse cumpadinho aqui que é o problema. Muito problema. Naruto, morre aí que eu só lido com esse aqui, cara. Maruto, você vai morrer, velho. Pra que insistir? Para de lutar, Maruto. Naruto, sua vida não depende. Eu quero te matar só rapidão. Naruto, você vai morrer, Maruto. Rapaz, o Naruto tinha... O Naruto tinha firme, rapaz. O Naruto tinha que morrer, velho, velho. O Naruto tinha que morrer, velho, velho. Eu nem vi que o Naruto tinha morrido. Pra mim, o Naruto tava ali firme e forte. Cara, vou trazer vídeo pra caramba de Naruto. Vocês que se virem. Deixem aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa parceria? Se vocês estão felizes que nem eu. Esse foi o Sasuke. Vou trazer vídeo com todos. Não se preocupe. Beijão. Tô feliz pra caramba. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou.